Sem a guitarra, sem o baixo, só seresta Sem a guitarra, sem o baixo, entenderam? Vai Vai batera Vai tá original aí Quem conhece o Arrocha aí, dá um gritão Aqui, aqui, no Nordeste No Nordeste, não, desse lado do Nordeste Isso aqui pra mim é seresta Quem já foi numa seresta, numa cachaça, dá um gritão aí Então quem já foi numa seresta, já ouviu essa música aqui Dó maior, dó maior, dó maior, dó maior, dó maior, dó maior Quem tá apaixonado aí? Vamos maneirar agora, vamos parar de raparigar Vamos beijar na boca, vamos procurar uma costela pra beijar na boca Toma aí, ó Não Arrocha, não Arrocha Vai Não Arrocha Esqueça, ele não te quer Arrocha Não chore mais, não sopra assim Porque posso te dar amor sem fim Vai Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não, tá xinga Vem pra mim, vem Não sopra Não chore Não chore mais Meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Dó maior, dó maior, dó maior, dó maior Segura, Riquel Quem já andou em cabaré, dá um brito aí Só dá os homens Se eu for no cabaré e não ouvi essa música, eu não fiz nada Assim, ó Você pode encontrar muitos amores Bora Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Arrocha Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar com o meu Junte, cê, derrasga esse negócio do cabaré Bora Você pode encontrar muitos Hein, não é? Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar Caruaro sabe cantar baixinho Eu vou ouvir A noite Quero ouvir Só Eu vou ouvir Eu vou ouvir O verso triste De Que cada nó É No toque do seu telefone Você vai ver Ei, ei, ei Ei, ei A série é, a série segura Quem gostou dá o britão É Depois de cantar todas essas músicas de amor pra ela Com certeza ela vai fazer amor por você E você não vai querer mais nada com ela Vai querer dispensar Negão, mostra aí o que vai falar pra ela Vai Mostra, 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 mostra Eita, vai toda Arrocha, arrocha Seresta, seresta, seresta Bora Quantas vezes falei pra não Achei que é um Não vai Eu não gosto O Isaia tem o areia Tô te falando pro seu próprio bem Mas com sinceridade Eu quero ouvir Até que é Vai Pegou o gordinho aqui Agora tá Até que é bonitinha Mas é a festa É nada Pegou o gordinho aqui Quem gostou do arrocha Dá um gritão Aí, meu irmão Vamos abraçar o meu patrão Tayroni Cigano É Maior sucesso do Nordeste Agora tá Apaixonada E lembrando que essa aqui Era do porta-CD Do André Camussa Era ou não era, André? Aí o pequeno produtor O produtor portátil pegou É O nome dele é Xande Rasga Bora, Riquel Me diz quem tu anda Que eu digo que eu vou contigo Vai Se para A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Que é contigo Que eu era, menino Contigo Que eu era, menino Você não sabe mais da minha noite É um emprogismo Se chego cedo ou de madrugada Ô, lua bonita Olha, você não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Olha que a vida não tem graça sem você Olha que a vida não tem graça sem você Olha que a vida não tem graça sem você Dá o ar, véi Dá o ar de novo, véi Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois Mas é um dia mais difícil sem Momento de progismo Enrolai, show Um motivo pra não ficar Em algum lugar Além dos minhas tinhas difíceis Nem saber de eu viver direito Que vou falar Se acertar fica bonito Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Quer que eu conto o quê? Eu já... Fim de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz gostoso como você E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu, eu já, 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 já tentei Fim de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz gostoso como você Oh, tá ilusão Ir pra cama sem ouvir avião E o carinho que vem depois Só me faz lembrar Isso aqui o Chicão viu isso quando era menino Lá no Corgo Correndo atrás das galinhas Só me faz lembrar de nós dois Lembra qual a música, não lembra? Seu amor Ainda mora nesse velho peito Um sentimento que não foi desfeito Ainda choro com saudade sua Me lembro bem Daquele encontro de hora marcada Eu ansioso com sua chegada Era o clarão da lua Escuta aí, avião O seu olhar Bilhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava e troca um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Aonde anda aquele amor gostoso Não sei o que é o Riquel Que não vem me ver mais Nem olha pra trás Pra ver que deixou Sem a menor razão O meu coração Tronchinho de amor Olha, não me despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Que não vem me ver mais Nem olha pra trás Pra ver que deixou Sem a menor razão O meu coração Tronchinho de amor Olha, não me despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Olha que o seu amor Ainda mora nesse velho peito Do sentimento que não foi desfeito Ainda choro com saudade tua Me lembro bem Daquele encontro de hora marcada Eu ansioso com sua chegada Era o clarão da lua Mora bem Você molhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava e trago um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Onde anda aquele amor gostoso Que não vem me ver mais Nem olha pra trás Pra ver que deixou Sem a menor razão O seu coração Tronchinho de amor Olha, não me despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você E a vida é você E a vida é você Do sonho Que não vem me ver mais Nem olha pra trás Pra ver que deixou Sem a menor razão O meu coração Tronchinho de amor Olha, não me despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida Minha vida é você Agora vai Vem cá Dá um sal maior Vai começar agora Amor Você não sabe o quanto eu estou Amor Me apavora Amor Não consegui É assim mesmo, Alito, é? Por quê? Por quê? Porque você é Cadê o gritinho de que o resto da voz? Se eu for Nesse pavora Está contigo, meu A mão tá certo não, velho Ah Enchei os olhos d'água Presta o Vicente Eu seria O gordinho mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Desse jeito Eu sei que vou Faz isso não Na tua ausência Eu vou morrer Rapaz, avião Olha A galera disse Não, não é agora não É agora mesmo É, Arnaldo, é? Já foi? Hoje eu tive Tanta sorte É essa, é? A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase Para, Riquelmo O pessoal pergunta Você conhece essa musa? Conheço Porque eu ia pegar meu pai no cabaré A gente cantou músicas agora Que O pai de vocês Fizeram vocês E vocês gostaram Essa musa aqui Está na atualidade Que a gente faz só um pedacinho Que a gente não toca ela A gente não toca Eu, o velho O que é, o monegão Faz só uma Como é que chama? É meia foda, né? Meia foda Vai achar bom, viu? Esse velho é sem vergonha Pai, cadê o cara do sax, hein? Faz uma falta da porra, viu? Sem eles não tem show Rapaz, tem uns besouro Parece um... Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E gosta de cantar E eu te quero Baixinha, Riquel Tanto que Olha aí, rapaz Que a felicidade em mim É nunca perder você Quero ouvir Peço pro estrela Baixinha, Riquel Baixinha Que eu não sou ninguém sem você E não a você Sem mim Mais uma vez Mais uma vez Que eu não sou ninguém sem você E não a você Sem mim Sem mim Sem mim Quem nunca sofreu por amor E aí, meu amigo Aline, Pauliano, Alex e Raoni Segura, segura, segura Vai, vai, vai Aí pegou pesado Eu canto forró, meu amigo Não é assim não Cadê o Carlinho, hein? Trocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as Derruba as barreiras Amor Não existe Fronteiras Tem Onde quer Não tem hora De chegar Mas tem Riquel Chora, papai Ah Deixa essa boneca Passar-me um favor Deixa isso tudo E vem brincar de amor Te amou Te amou Oh, meu bem E lembre que existe por aí alguém Que tão sozinho Vive, vive Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu te adoro Saudade Menina pura Com uma flor Sua boneca Vai quebrar Vai quebrar Mas viverá O nosso amor Que que é malice? Deixa essa boneca Passar-me um amor Deixa isso tudo E vem brincar de amor Te amou Ei, ei, ei Te amou Olha que homem Mas não tem o doutor aí, ó Lembre que existe por aí alguém Que tão sozinho Vive, vive, vive Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu te adoro Menina pura Com uma flor Sua boneca Vai quebrar Vai quebrar Mas viverá O nosso amor Estende o CD E top CD Você bem sabe Eu não lhe prometi Uma de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias Em cachorra cai Se você quer partir Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não lhe prometi Uma Começa que eu fiz Foi fazer você feliz Queria que você entendesse Quando eu te quero Quando eu sou sincero Mas se eu falasse talvez Se eu falasse talvez ao menos uma vez E o mundo inteiro a seus pés contente eu votaria Isso eu não podia Isso eu não podia Eu não lhe prometi Também há dias Em cachorra cai Quando eu sou sincero Eu não lhe prometi Eu não lhe prometi Meu coração que se foi Dia e noite, a sós, o universo era todo pra nós O que aconteceu pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Só em acordar de segura que você vai ligar E o telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor, é que me faz crescer Eu me trago o corpo e a alma pra você Mas eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor, é que me faz crescer Eu me trago o corpo e a alma pra você Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Só em acordar de segura que você vai ligar E o telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Grande mulher moral, hein? Mas eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor, é que me faz crescer Mas eu me trago o corpo e a alma pra você Mas eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor, é que me faz crescer Eu me trago o corpo e a alma pra você É aviões Vamos se mara menino, tem mais pra você Aqui não para não, o avião aqui é voando direto É isso aí mesmo, é só o maior, só o maior, só o maior Pra completar, falar só uma música Tem 13 músicas no CD de brega Vamos fazer mais um aqui, velho No emprogismo, no emprogismo Só o maior, só o maior, só o maior, só o maior A galera da internet aí, pra completar o CD de brega Mais um brega aí com aviões, aviões, aviões Enquanto o Diego ia lá pro CNSC Eu ia lá pra Cifrono É Só o maior, só o maior, vai, cheio, cheio Se liga, Riquelmo Que eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje eu estou tão só Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece E hoje estou tão só E hoje estou tão só Amor Isso aqui cê sabe Amor Amor Na sua ausência Só me dão Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque você é Porque você é O grande amor da minha vida Quem sabe Quem sabe canta ainda Se eu for Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria um sofredor Eu seria O tempo mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou enlouquecer É demais É demais Pra nós sozinho A solidão Quem é que aguenta Mais um aí Tem algum porno aí? Zigue RCD No toca-fita Do meu carro Uma canção Me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Acende um E procuro me esquecer Do meu lado Está vazio Você Tanta falta Me faz De cada dia Que passa Eu te amo Muito mais De cada dia Que passa Eu te amo Muito mais Chega um dia em que a gente Você sabe Vai aos poucos Percebendo Essa Somos máquinas humanas Vivemos sempre correndo E aí? E o motor Logicamente É o que? É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão E aí? Vivo estacionado Na garagem Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor Teu amor é combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam E a estrada no escuro Se você demoram Eu juro Dessa estrada Eu vou me beber Por favor Venha me socorrer Beleza Parece que ia cantar Uma bunda de forró Vai gostar lá Meu filho Vai mais eu Isso aqui Não pode Não, pera aí Coda, Riquelme Posso te bora Bora, avião Olha o sol aí, vai É comigo mesmo Só buscar chaceiro de plantão Eu vou começar, tá bom? Alô, Ferreirinha O primeiro é mais fácil mesmo Tá certo? Pode começar Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder E aí? Seguiste no meu encalço Com sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa E aí? O solange por tua casa Valeria Como o rei de briagas Minha família Minha família comenta Me pede por todo santo Me pede por todo santo É eu pensar que já foi Da alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual passarinho Na gaiola da saudade Toda minha vida Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Tô lotado Tô lotado de amargura Tô lotado de amargura Tô lotado de amargura Na gaiola da saudade Tô lotado de amargura Cada um aí, vai Minha família comenta O que viro desse jeito E aí? Minha mãe chora e lamenta Papai vive, sabe, sei Te vira Minha mãe me reclamando E teu pai se agarrando E além da hora eu morrer Fazer essa cachaceira Com o rosto banhado em branco Me pede por todo santo Pra deixar de beber Olha que eu tô guardando O que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Toda a ternura E todo o meu amor Estou guardando pra lidar Pode crer, viu? Só vejo a hora de você chegar A minha vida quero lhe entregar E cada beijo certo ficarei E você não vai me deixar Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino quis me separar E agora desaberto O dia que você chegar O que há de bom lhe entregar Deixa pra mim, vai Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Vai! Essa vai pra grana da Slap Amar libertou dos artistas Alô, Macara, Antônio Guimarães, Marco Alzete Alô, Pedro, Robertinho, só mercadoria boa Eita! Só numa lança do avião E quando ela entrou no carro Com meu melhor amigo E quando se deram as mãos Sorriram e se abraçaram E quando eles se beijaram Se deram como amantes Quando saíram do bar Até onde jantaram E o porteiro Vai deixar mais uma vez Nesse quarto de motel Entra a mulher que eu tanto amei Se ele tivesse Uma mulher e disse alguém Entra com ela no motel Não deixaria entrar ninguém O porteiro ingrato Não vivo sem ela Sou doido por ela Pega a chave do quarto E manda ela embora Pra casa dela Então diga a ela Que as crianças lhe chame Seu marido lhe espera Diga a ela Que as crianças lhe chame Eu sou doido por ela O porteiro ingrato Não vivo sem ela Sou doido por ela Não importa Não importa os outros Tudo que eu quero É o amor dela Então diga a ela Que as crianças lhe chame Seu marido lhe espera Diga a ela Que as crianças lhe chame Eu sou doido por ela E eu sou doido por ela Olha do sucesso chegados Segura essa a CD essa vai pros doidinhos Olha cuidado menino não queira ser Você tem inveja e só sou eu Coitado menino não queira ser Será que cê tá ouvindo aí, maluco? Olha, cuidado, menininho, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Cuidado, menininho, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Não queira ser Olha, Xani, não é você Nem mesmo papai, mesmo como eu Decide conversar e me engabiar O povo já sabe, avião sabe voar Procura criar o estilo seu Seja quem quiser Cuidado, menininho, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Menino, queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu É, viu, Salvi? Por que a diferença? A diferença tá no ar Qual balançada ainda deixando o maluco doido? Pode me dar, viu, porquêirinha? Não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Cuidado, menininho, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Olha, não queira ser Eu não sou você e meus papai Peso como eu Pretendesse, me convence, me engabia O povo conhece Quem sabe cantar A pura, tria O destino seu Seja quem quiser Bra, 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 bra Agora solta o balançado, vai Essa é uma machucação, gente, seu negócio Eu quero machucar, quero mexer nas cartelas A minha janela e deixa o sol entrar São dez da manhã, só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer, que te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar, estragar a surpresa Mas não quero te assustar Só se achar Quando subir as escadas e olhar na sacada Nossas vidas vão mudar Se apaixonar Para no meio da noite eu pulei seu botão Fiz isso em nome da nossa paixão Fiz isso em nome da nossa paixão Fiz isso em nome da nossa paixão Ô, 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 a gente se ama, se torce Quero você pra ser minha mulher, agora é sério, quer casar comigo? Abra a janela e deixe o sol entrar, são dez da manhã Só liguei pra te acordar, liguei também pra dizer Eu te amo demais, que agora é pra valer Eu não queria acordar, estragar a surpresa Mas só quero te assustar Quando subir as escadas e olhar na sacada Nossas vidas vão mudar Meio da noite eu pudei se acordar Fiz isso em nome da nossa paixão Terri uma paz em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Quero você pra ser minha mulher, agora é sério, quer casar comigo? Fiz isso em nome da nossa paixão Terri uma paz em forma de pedido Talvez A gente se ama, se gosta e se quer Quero você pra ser minha mulher, agora é sério, quer casar comigo? É a vila, é a vila, é a vila, é a vila Nem daqui é brincadeira não, patrão, pega nessa Vai fazer aí que vai, deixa Porque vai, deixa De negoção Bora agotar Olha, essa aqui Vai, dá o tomzão, vai Segura, meu velho Vamos, talvez, gravando ao vivo Segunda-feira eu quero ouvir Essa aqui tá estourada nos piores cabarets do Nordeste Ave Maria Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão E quer me? Ai, ai Porque não manda logo me prender Uma ganhora de pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer Lá no Gabriel é sucesso Aqui é sucesso Bancada de amor não dói Seja lá Vem me chamar, me dê, me dê Olha, me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Olha, me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Para o avião Eita Diretamente do ônibus do avião Olha por que você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Uma galhona bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra de amor Menina deu uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra De preferência me deu uma surra lá no córrego Que não tem cimento A gente cai na areia logo Sucesso dos melhores bares dos cabarets do Brasil Vai cabular Vai cabular Vai cabular Em pé Em pé Em pé Em pé Em pé Eu agora Eu agora Pode seguir a surra Pode seguir a sua estrela O seu brinquedo de estar Fantasiando o segredo no ponto onde quer chegar O seu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo cor No paraíso duvidoso Que a palma da sua mão mostrou Quem tem futuro não cansa Mete balanço Meu amor Quando for Bora mião Vai 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 Ainda lembro aquela noite Só porque cheguei mais tarde Nunca arde a lembrança de te ver Assim tão contrariada Meu bem Meu bem Será que você não vê Não ouve nada Só o passado Entende Em minha porta Feito Alma Penada Você vive Me dizendo Que pecado Mora ao lado Por favor Não entre nessa Porque um dia Eu já te explico direito Eu sei Eu sei Que esse caso Tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre Ficar e gostar Me cantar o quê? Porque eu só Só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? Olha, eu só faço com você Eu só gosto com você Olha, eu só quero com você Todos os dias quando acordo Os melhores shows Você encontra nas GRCBs Não lembro mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Me lembro quanto Como foi um dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Esse suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amargo E tão certo Tira o pé do chão Tira, tira E seu E seu E seu E seu E seu Veja o sol Essa manhã Tão cinza A tempestade Que chega É da cor Dos seus olhos E aí? Das danos Então me abraça Forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Escuro Mas deixe Mas deixe As luzes Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Nós somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Rapaz Isso é avião Viu Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Glamburosa Rainha do punk Poderosa Olhar de Desenvolve Balança gostoso E regra Glamburosa Rainha do punk Poderosa Olhar de Diamante Nos envolve Agita o salão Balança gostoso E requebre Quem é que é gostosa? Quem é? Ela aqui Pra esse meu amigo Sonhar um negócio desse Meu amigo, né? Amigo Isaia CDO O dono do aviões Dono do aviões Sonja I wanna love you I wanna love you Seem down till you lie I wanna love you Mary Glaser Perfeito Amém 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 Como eu sonhei, logo sonhando, me perdi de amor As vaqueirinhas aí, ó, as vaqueirinhas Acertou meu peito, um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Eu vou te procurar, e quando encontrar, quero te abraçar Foi muito prazer, a camada me fez Com a solidão, tu és a razão Mano, nós aí, vamos, meu patrão É aviões, o boy, que aí, tem coisa melhor? Até que rimou, hein? Vamos, Solêncio e Adriano do C10 Máximas realizações Papangu, 10 anos, vem aí, meu bloco Tá bom, não é pra quem quer, é pra quem pode Apoio o aviões do forró Vamos relembrar o nosso rei do baião, bora Riquelme Olha a pegada, vai Simbora! 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 Vem aqui todo, todo o tempo, com torre pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho, não tão sozinho E todo o tempo, com torre pra mim é pouco Vem aqui todo, todo o tempo, com torre pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho, não tão sozinho E todo o tempo, com torre pra mim é pouco E todo o tempo, com torre pra mim é pouco Na dançar com o meu benzinho numa sala de rebo E todo o tempo todo é pra mim, é porra Dançar com o meu benzinho numa sala de rebo Todo o tempo Na sala de rebo E todo o tempo todo é pra mim, é porra Faz aí, vã É, avião Vai na pegada Rei do baião, ponto com, agenda aí Em nome do nosso rei do baião Sempre sendo lembrado Bora sair, vai embora Olha Lado Bungo Manda caruca do corana seca É o sinal que a chuva chega no cegão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor chegou no coração Venha comprida, não quer mais sapato baixo Se o pensidado não quer mais o jato Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Olha, olha que ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E o doutor de examina Chamando o pai pro lado, lide nó de surdina Que o mal é da idade, que planta o menino Não há um só remédio em toda medicina Ela, ela só quer, pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer Bora sair, vamos, bora sair, vamos É aviões Se tu esperar eu vou ver, macho Cê vai de sete e meio, filho Olha, vinha, vinha, vinha Olha, manda, manda caruca do corana seca É um sinal que a chuva chega no cegão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem assinado, não quer mais o chato Olha, ela, ela só quer, pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Olha, ela, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Toda menina chamando o pai pro lado Filho logo e surdina Não é da idade E pra tal menina Não há um só remédio e toda medicina Ela, ela, ela só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela, ela, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Olha que quando tu balança dá hona na minha pança Quando tu balança dá hona na minha pança Quando tu balança dá hona na minha pança Só chega a madrugada entrando e o bolo gemendo A poeira subindo e o suor descendo Quem não tava dentro já tava querendo E eu cambaleando ia te dizendo Quando tu balança dá hona na minha pança 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 Madrugada entrando e eu naquele jeito Tava me esquentando, mesmo sem ter fogo Samba de abalma de perna puxada Como quem a vida usa pintada Quando tu balança dá hona na minha pança 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 Com tutu, balança da onda da minha pança Olha que a madrugada entrando e eu naquele jogo Tava me esquentando, sem me meter fogo Sapatia, palma de pé na puxada Como quem avisa a onça pintada Com tutu, balança da onda na minha pança Com tutu, tutu, balança da onda na minha pança Com tutu, 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 tutu Balança da onda na minha pança Balança, 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 maru Quando tu balança da onda na minha pança Com tutu, 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 tutu Balança da onda na minha pança Com tutu, 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 tutu Balança da onda na minha pança Com tutu, 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 tutu Se mora! Agora passele o som de A-C-D-S É a galera toda com avião, hein? É, é Mano, mano, vai a lembrar, vai a lembrar, vai a lembrar, vai, vai A-C-D-S